A usina fotovoltaica Cornélio Sandes fica na Fazenda Progresso, no município de Sebastião Leal, no sul do Piauí. A Fazenda Progresso é uma das mais estruturadas propriedades rurais nos cerrados piaugenses. Desenvolve a produção, o agronegócio, com sustentabilidade. A energia solar é novidade na região e no agronegócio. E a usina da Fazenda Progresso foi inaugurada com presenças de produtores rurais e autoridades. Essa usina hoje, usina fotovoltaica aqui, vai atender, vai suprir a nossa necessidade de energia total aqui. E a gente estaria injetando energia na ponta, ou seja, na ponta da rede, que é onde sempre tem a dificuldade, a falta de energia que é na ponta. Nós já estamos injetando agora energia na ponta, onde equilibra melhor a energia elétrica da rede. Energia solar fotovoltaica, talvez ela seja a fonte de energia hoje, renovável, que mais apresenta benefício. Se a gente começar a falar do ponto de vista ambiental, é que tem o menor impacto ambiental. Não tem impacto a fauna, flora, a necessidade de licenciamento é muito mais simplificado. Uma grande das vantagens é que você utiliza espaços ociosos, nesse caso aqui a gente está em uma planta em solo, então uma área da fazenda que não estava sendo utilizada e que agora vai gerar 100% da energia na fazenda, mas poderia ser instalada em telhados, por exemplo, trazendo isso por causa de residências, de empresas e tudo mais. Esse empreendimento tem uma dimensão muito grande, não só para o município de Sebastião Leal, mas para toda a região. A fazenda Progresso é referência em produção de grãos e hoje é uma grande referência em produção de semente, que serve para os plantios não só no estado do Piauí, em toda a região, como no Brasil quase todo, quase todos os estados recebem semente daqui. E na geração de energia, que é hoje um ponto de discussão pelo problema da crise hídrica, a energia solar hoje é a saída. Ele produz essa energia, entrega para a Eletrobras, a Cepisa, ele não paga imposto porque o estado fez uma lei isentando essa, foi uma forte participação do estado. E aquilo que ele consome de energia, ele se compensa, ou seja, é um investimento de aproximadamente 2 milhões e 200 mil dólares, mais ou menos 7 milhões de reais e tudo que ele produz de energia, ele agora vai deixar de pagar porque ele tem esse crédito de energia gerada. É o primeiro do Piauí nesse modelo. Outros estão em andamento. O Piauí deve ter alcançado 2,7 megas nesse sistema distribuído. O Piauí já é o segundo maior produtor de energia do Brasil, algo como 2 gigas de energia solar e o terceiro em energia eólica. Gera emprego, gera renda na própria localidade.